Olá povo amado, povo querido, estamos iniciando mais um dia da nossa Novena Maria Passa na Frente. Este mês de abril tem sido muito especial, mês em que celebramos a ressurreição do Senhor, mês da divina misericórdia de Jesus para nós. Hoje também confiemos tudo ao doce coração da sempre Virgem Maria. Quero convidar você também a nos acompanhar pelo nosso perfil no Instagram, arroba novenamariapassanafrente e também enviar os seus pedidos e intenções através do nosso site juntos.redevida.com.br e com muita alegria iniciemos mais um dia da nossa Novena Maria Passa na Frente. O Papa Francisco ensina que a Maria luta conosco, sustenta os cristãos no combate contra as forças do mal. Toda a existência de Maria é um hino à vida, um hino de amor à vida. Ela gerou Jesus na carne e acompanhou o nascimento da igreja no Calvário e no Cenáculo. Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, quarto dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria, passa na frente do meu lar. Hoje, temos a alegria de pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora pelo nosso lar, para que a nossa casa, a nossa morada, seja também morada do Senhor. Que Nossa Senhora passe na frente do nosso lar. Ela entre na nossa casa, para que ali estejam também todas as graças de Deus, o amor misericordioso do Senhor. Que a nossa casa, o nosso lar, estejam também hoje cuidados pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. E peçamos também, em nosso lar, sobre nossa casa, a proteção do Divino Espírito Santo. E por isso, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Rezemos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos pedindo, Maria, passa na frente do nosso lar. Maria, passa na frente da minha casa. Maria, passa na frente de quem entra e de quem sai da minha casa. Maria, passa na frente de cada cômodo da minha casa. Maria, passa na frente de toda notícia e correspondência que chega ao meu lar. Maria, passa na frente de tudo o que existe em minha casa. Maria, passa na frente dos meus animais de estimação. Maria, passa na frente para que sejamos protegidos de assaltos, acidentes, incêndios e sequestros. Maria, passa na frente para sermos poupados de inundações, raios, tempestades e tremores. Maria, passa na frente para que a infelicidade e a infidelidade nunca nos visitem. Maria, passa na frente das pragas e maldições. Maria, passa na frente para que sejamos guardados da inveja e dos ciúmes. Maria, passa na frente para que os anjos do mal saiam de nossa casa. Maria, passa na frente para que o nosso lar seja uma casa de oração. Ofereça a Nossa Senhora também a sua intenção pelo seu lar, pela sua casa. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente. Maria, passa na frente para que os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente para que a infelicidade seja uma casa de oração. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém! O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor! Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai amou o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Querido irmão, querida irmã, a Palavra de Deus vem como, também neste dia da nossa novena, como um sustento, alimento. Maria Santíssima, muitas vezes, quando vemos ela também na Sagrada Escritura, nos ensina a confiar na Palavra. E hoje, ainda temos Jesus insistindo nessa nossa acolhida pela vontade de Deus. Acolher o que vem do céu, acolher aquilo que vem do coração de Deus para nós, é o que nos salvará. A insistência de Jesus em dizer, olha, viva segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. E assim você conquista o reino, assim você salva a sua vida. Não há outro caminho, não há outra possibilidade de ser salvo, senão pela graça e vontade de Jesus, e por isso a Palavra de hoje também nos lembra. Aquilo que vem de Deus é bom para nós. Se você puder, repita isso. Aquilo que vem de Deus é bom para mim, é bom para a minha vida, é bom para a minha casa, sustentará os meus passos e o meu caminho. Confiemos tudo a Nossa Senhora também nesse dia. Peçamos a Virgem Maria que interceda por nós, entreguemos a ela nossos pedidos, intenções, e como Maria, acreditemos, o que vem de Deus é bom para nós. E peçamos, Maria, passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação, a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva a Maria por sua fé, Maria entoa, então, o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar como Maria este cântico de louvor a Deus, agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena, Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de Sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas. Santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você, pela sua intenção, sua vida. Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria passando na frente Eu sou uma filha de Deus, aqui de Ponta Grossa, meu nome é Maria. Venho hoje testemunhar, através desse pequeno vídeo, duas graças tão grandes na minha vida, na vida de minhas filhas. Foram muitas graças, são muitas graças, através dessa Santa Novena de Maria Passa na Frente. E eu só quero agradecer. Hoje eu venho, através desse pequeno vídeo, agradecer a Maria Passa na Frente, ao Padre Rodolfo e a todos que fazem a Rede Vida acontecer. Obrigada, Maria Passa na Frente, pela graça da gravidez das minhas filhas. Graças a Maria Passa na Frente, graças a Deus, hoje estão grávidas, estão gestantes. E eu agradeço muito a Maria Passa na Frente, porque todos os dias, de novena em novena, de manhã cedo, diante da TV, assistindo, rezando, agradecendo a Maria, por tudo que ela me fez na minha vida. Obrigada, Padre Rodolfo, obrigada a Rede Vida. Que alegria receber o seu testemunho, a sua partilha, saber como tem sido a novena Maria Passa na Frente para você. Por isso, se você ainda não enviou o seu testemunho, escreva para nós, mande o seu vídeo, deixa que eu possa saber como está sendo a novena na sua vida. Escreva para nós, ligue agora, 11-42-00-8080, ou também o nosso WhatsApp exclusivo da novena Maria Passa na Frente. E mandando o seu vídeo, ligando para nós, partilhando o seu testemunho no 11-9-13-00-9207. Escreva para mim, eu vou ficar muito feliz em receber o seu testemunho. Nós recebemos milhares de mensagens, cartas e e-mails todos os dias aqui, isso é motivo de muita alegria para nós. E muitas delas são testemunhos de pessoas que escrevem para nós, que estiveram ou estão vivendo situações de lutas, batalhas, estiveram internadas em hospitais e a Rede Vida foi essa companhia, a nossa programação tem sido essa companhia. Esse elemento de força, de fé nas suas vidas, nas suas vitórias alcançadas. Por isso, cada televisão ligada aqui na Rede Vida, ela pode levar a muitos outros corações a preciosidade do amor de Deus. Por isso, essas pessoas que estão rezando nesse momento com a gente, estão aqui celebrando as missas, acompanhando os nossos programas todos os dias. E por isso, nesse momento, eu sei que muitas pessoas, inclusive, estão nos assistindo de hospitais até mesmo, das situações difíceis dos seus lares e elas contam com a nossa prece, com a nossa oração. Essa é a importância da Rede Vida para todos nós. Por isso, eu quero te fazer um apelo, um pedido. Se você puder, faça parte dessa nossa grande família, do grupo dos Filhos de Maria, que todos os dias estamos aqui unidos na oração, mas nos tornamos também benfeitores dessa grande obra para manter a nossa novena Maria passa na frente no ar. Por isso, se você ainda não é benfeitor e puder nos ajudar, ligue agora mesmo para o 11-4200-8080, ou acesse o nosso site para saber outras formas de fazer a sua doação. Juntos.redevida.com.br Para conhecer e nos ajudar, eu espero e conto com você. Querido irmão e irmã, gratidão imensa por estarmos juntos. É uma alegria para mim saber que você tem rezado essa novena comigo, que você tem enviado seu testemunho, seu pedido de oração, e também feito a sua partilha de como é a novena para você. Hoje também eu lembro dos nossos benfeitores, que tem nos ajudado a prosseguir, a estar aqui todos os dias. Quero agradecer a Maria José de Menezes Fernandes, de Guanambi, na Bahia, a Eufrásia Freitas Solto, de Ribeirão, Cascalheira, em Mato Grosso, e Josélia Alves Motinho Talvares, de Salvador, na Bahia. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia. Agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento, pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados, e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus, sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, a criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos, para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde-a, leve-a também aos enfermos, e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena. Maria que vai passando à frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida, e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante, e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Olá, meus irmãos e irmãs, quero também rezar esta dezena do nosso Terço, Maria Passa na Frente, e nesta dezena pedir pelos nossos lares, pelo seu lar, pedir que Nossa Senhora, inclusive, interceda por você, que de repente está esperando alcançar a graça de ter uma casa, de conseguir a sua casa própria. Talvez este seja também o seu sonho, a sua necessidade, você que precisa também encontrar recursos para sustentar o seu lar. Vamos rezar nesta dezena por isso, pedindo que Maria passe na frente. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos, Maria, passa na frente do meu lar, Maria, passa na frente para que o meu lar seja um lugar santo. Maria, passa na frente e proteja a minha casa. Maria, passa na frente da ordem, da paz e da harmonia dentro da minha casa. Maria, passa na frente do acolhimento em nosso lar. Maria, passa na frente para que a paz reine dentro da minha casa. Maria, passa na frente dos meus animais domésticos, meus animaizinhos de estimação. Maria, passa na frente daqueles que almejam conseguir a casa própria. Maria, passa na frente da preservação e proteção da nossa casa. É Nossa Senhora quem vai passando a frente, também das Suas intenções particulares, das necessidades da Sua casa, das necessidades do Seu lar. E nós cremos que Nossa Senhora intercede por nós, pela nossa vida, pelo lar de cada um de nós. e eu invoco sobre a Sua casa, o Seu lar, para que seja lugar de unção, de paz, de perdão, a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Que as bênçãos de Deus, que é Todo-Poderoso, desçam sobre o Seu lar e Sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Querido irmão, querida irmã, estamos encerrando mais um dia da Nossa Novena Maria Passa na Frente. Que alegria contar com você, sua presença, sua oração aqui comigo. E eu te espero amanhã, para mais um dia da Nossa Novena. E se você ainda não mandou seu testemunho, sua partilha e sua intenção de oração, escreva para mim agora mesmo, através do nosso WhatsApp, que é o 11 9 1300 9207, ou ligue no 11 4200 8080, ou ainda no nosso site, juntos.redevida.com.br. Eu quero conhecer a sua história. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às duas da manhã, às oito da manhã, aos sábados, às onze horas da manhã, e aos domingos, às seis e meia. E amanhã, eu espero por você. Fique com Deus! Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080.